E vamos agora para o relato do William Oliveira. Senta que lá vem história. Fala Chico, boa noite chato. Oi William. Que é o William de Pernambuco, falando da capital Recife. Um beijo William. Vim rapidamente contar um acontecido aqui comigo que quando aconteceu esse fato, eu só lembrei da tua live, cara. Eu estava andando aqui pelo centro, na Boa Vista, na Avenida Conta Boa Vista. Acho que você deve conhecer, você já veio aqui em Recife, seu filho é de cá. E acabou acontecendo um acidente, na verdade. O rapaz foi entrar no CNG acerta e acabou batendo em mim, eu caí no chão. A moto foi para um lado e eu fui para o outro. Foi uma coisa simples e ao mesmo tempo grave. Foi um acidente que nunca é bom, né? Você sempre fica com medo, né? Graças a Deus, só tive alguns arranhões, escoriaçãozinha. O braço ficou inchado, doendo. Mas estou bem. E a moto, quando ela caiu, a pedaleira do lado da marcha, no caso, do lado esquerdo, ela entronchou, tortou, né? E o estribo também, o apoio do pé também entronchou. Aí eu, porra, falei com o rapaz e tal, a gente acertou um valor para dar uma ajeitada. Aí quando eu levei em uma oficina, já no centro, fui levando a moto, consegui andar com ela ainda. Eu cheguei lá no mecânico e eu perguntei a ele quanto era para consertar e tal. Ele falou que o pedazinho da marcha era tanto e que o estribo era duzentos e pouco, o original e cento e cinquenta, o sim lá. Eu falei a ele que não, não queria trocar o estribo. Só queria que ele batesse para desentronchar, desentortar, né? E ele falou que não fazia, porque essas cento e sessenta tem um motor muito fraco que pode trincar só dele bater. Na hora, eu lembrei da sua live, tanto que você fala das cento e sessenta motor de plástico. E eu fui perguntando mais a ele, pô, era uma oficina, naquele Recife, uma oficina de confiança, entendeu? Esse, eu acho que, eu tenho, assim, ele não é meu mecânico de confiança, né? Até porque o acidente foi na rua, eu tive que procurar a oficina mais próxima, mas lá a oficina que eu levei é uma oficina de renome aqui. E ele é um cara bem experiente. E ele falou que se fosse uma cento e cinquenta, ele até arriscava a bater, mas essas novas cento e sessenta, tudo tem um motor fraco. Que tem um amigo dele, que tem uma POP 110, que caiu com a POP 110. E quando ele caiu com a moto, trincou o motor. Ele falou, segundo ele, a gente conversando lá enquanto ele ajeitar a minha moto, ele falou que esse amigo dele, eu não entendi bem se foi esse amigo ou se foi dois amigos, sei que foi duas POP 110 que caíram e trincou duas vezes o motor. Que essas motos mais novas da Honda, são muito, muito fracas o motor, a chapa do motor. A POP 100, ele falou que era boa, mas esse 110 é a mesma coisa desses 160, dessas 160, é todo motor de plástico. Na hora só me vê a tua live, pô. Tá ligado? Eu tô bem desviando. É isso, vou trazer um relato pra você que às vezes eu escuto certas coisas assim, acho que acontece com todo mundo. E a pessoa não acredita, né? Fica meio em dúvida e tal, não desfazendo das suas opiniões, mas você fica às vezes pensativo, né? Pô, será que é verdade, será que não é? Mas quando... A realidade bate a porta. Caralho, velho, não é que é verdade mesmo, velho. Essa Honda é foda. Enfim. Palavrão desgraça. O que eu venho trazer pra você aí, pessoal do chato também, não sei se já aconteceu com alguém, já caiu com o motor da 160, trincou, né? É. Mas é isso, tá dado o recado, não caiam com a 160 no chão, senão dá B.O. Tá vendo? Ó, palavrão, misera. Tá vendo só? Aí, mais um relato de prático. Relatos de prático, aí o motor de prático, tá vendo? Mais uma história de prático. Não pode nem dar porrada com o martelo de borracha, porque é trinca. Aí, tá vendo? Tá vendo? E aí, tá vendo? Aí, tá vendo? E aí, tá vendo?